Substituição tripla na equipe do Tigres. Vão entrar o camisa 20, Jefferson, o camisa 16, Caio, Tailândia, e o camisa 14, Patrick. Essas três alterações vão ser feitas. Já já eu te confirmo quem sai, Kaiser. Muito bem. Então tá entrando o Jefferson, o Caio e o Patrick. 14, 16 e o 20 então aí em campo na equipe do Tigres. A placa também tá subindo. Troca a placa pra lá, troca a placa pra cá. E já já o Rafa confirma pra gente direitinho aí quem tá saindo. Mas é o Carlos Alberto Dias tentando mudar a história desse jogo, Daniel. Se eu não me engano, Kaiser, saiu o número 4, o Luan. Daiane até tá mandando aqui um abraço pra ele. O Luan, ele foi prejudicado pela transição defensiva muito lenta do Tigres. Ele ficou muito exposto com o Santos, que tá ali com o emblema do exército. É um tanque de guerra realmente o Santos. É um jogador muito forte. Então em vários momentos o camisa 4 do Luan tava exposto, tava sozinho com o Santos. E num corpo, num campo jogado com o Santos. Num campo fechado, num campo molhado. Como esse, o Luan não levou vantagem por ter um corpo menos favorável que o Santos. Mas vamos voltar pro segundo tempo. Rafael Dias. Confirmar as saídas na equipe do Tigres. Saíram o camisa 4, o Luan Nascimento. O camisa 6, Carlos Fernando. E também o camisa 8, Vinícius Oliveira. Deixaram o campo. Entraram aí repetindo o 20, Jefferson. O 16, Caio Tailândia. E o 14, Patrick. Perfeito. Perfeito. Então aí a substituição tripla do Tigres pra esse segundo tempo que já começou. Está em andamento lá em Moça Bonita no estádio. Proletário Guilherme da Silveira. Bola em jogo. Você ligado com a gente aqui na TV Alerj. Você segue mandando a sua mensagem pelo YouTube. YouTube.com. Barra AlerjTV. É o caminho pra você participar conosco. Participar da nossa transmissão. É a Série B2. E olha o Padoano já tentando roubar essa bola lá no campo de defesa. Consegue ficar com ela a equipe do Tigres. Tentando virar o ataque. O Ivan ali deixou a bola de lado. O Ivan sumidaço. Tem um chute de fora. Ela carimba a marcação. Chega ali no Tássio. Tem cruzamento. Bola afastada. Fica com a sobra indo volta. Já deixou de lado, mas acabou errando o passe. Vai tentar fazer uma pressão o Jefferson. Acabou de entrar. Está com um gás renovado. Aí começa tudo a equipe do Tigres. Você ouviu o grito de ladrão. Tem falta marcada? Tem falta que favorece a equipe do Tigres do Brasil. A gente vai confirmando aí aos poucos, né? Na sua imagem aí, na sua tela. As substituições. Você viu ali agora o Matheus. O Matheus de Jesus. Meio mancando. Ele que tem passagens aí pela equipe Sub-20. Pelo Sub-23 do Galo, do Atlético Mineiro. Como a gente já disse no início da transmissão. disputou o Campeonato Sergipano pelo Atlético Gloriense. Troca passes a equipe do Tigres. Tentando esticar. Tentativa do toque de primeira. Teve toque no braço. Pegou no braço ali do Renan Rocha. Tem falta a equipe do Tigres. Olha o Ivan ali. Os dois jogadores mais experientes em campo, né? O Ivan Júnior e o Leandro Carvalho. Se abraçando ali. O Ivan tem 36 anos. O Leandro Carvalho tem 38. Ou seja, juntos formando ali 73 anos de experiência. A gente revê o lance ali. O toque no braço do Renan Rocha. Tem falta, pode ser falta perigosa. Vejo ali o Caio. O Caio Rodrigues. O Caio Tailândia. Na bola. Mãos na cintura. Bota ali os cinco homens na barreira. Vem o Caio. Perna canhota na bola. Chute colocado pela linha de fundo. A bola foi embora. Só tiro de meta para a equipe do Padoano. A Isabela Gonçalves está aqui com a gente. Também o Marcelo Gomes. Abraço para você, Marcelo. Obrigado pela moral. Também a Daiane Oliveira. Foi o que o comentário foi destacado aqui agora há pouco pelo Daniel Guimarães. Falando do Luan. Acabou deixando o campo nesse intervalo. Ainda bem o Lucas Souza, torcedor do Padoano. Trovão azul, bora Padoano. E aqui vem o Tigres tentando descontar. Tem o Ivan Júnior lá na área. O cruzamento é na direção dele. Só que ficou forte demais. Ficou muito mais para o Lucas que segurou a bola. E aí já, todo desequilibrado, manda lá na frente. Bota a força para o Jobinho. Ele faz o domínio. Tem o Santos entrando por dentro. Perfil toque buscando o Kevin. Consegue fazer o corte. Equipe do Tigres. Jefferson. Acabou sendo agarrado ali mesmo assim. Conseguiu ficar com a bola. De novo o Jefferson. Tenta passar pela marcação. Tem alguma dificuldade. Acaba perdendo a posse da bola. Recuperação do Fernando Jobinho. Que acabou entregando de presente para o Ivan. Deixou de lado. Vem a equipe do Tigres. Finaliza de fora. O Matheus não preferiu rolar a bola. Tem bola para dentro da área. Agarra, Lucas. Segura o goleiro do Paduano. Mas a gente já viu uma postura diferente do Tigres nesse início de segundo tempo, Daniel. É, Kaiser. Parece que o Tigres joga os sete primeiros minutos, né? Vamos ver se ele vai conseguir manter uma constância maior. Repare que ele vem ali com dois extremos. Centralizando ali um jogador. Olha, ele está fazendo aqui a cobertura nos dois zagueiros. Voltou a linha alta. Olha a pegada do Tigres lá em cima. Essa bola é uma bola de dar uma apertada no goleiro. Voltou, parece que contra o time do Tigres, né? Até porque não poderia ser diferente. E olha só como já rouba a bola de novo no campo de ataque, né? Já recupera. O Jefferson entregou ali para o Matheus que acabou sofrendo a falta. E o Tigres já recuperou algumas bolas aí no campo de ataque. E a gente revê a falta cometida pelo Anderson Domingues, o autor do primeiro gol do Paduano. Agora quem erra é o Tigres. Tá mandado lá na frente, mas a recuperação já é da equipe de Xerém. Faz o giro, consegue passar pela marcação o Tássio. O jogador que está amarelado ali do lado do Tigres. O único jogador amarelado do Tigres do lado do Paduano. Teve o cartão amarelo para o Santos. Também está em campo. Recuperação de bola do Paduano. Tentativa de bola na direção do Santos. Tenta encontrar o Yuri. A bola chega no Yuri. Vem carregando. Encara a marcação. Tem o Santos dentro da área. Conseguiu ganhar o Yuri. Cruzamento na direção do Santos. Tem corte da zaga. A bola sobra ainda com o Vitinho. Mais uma vez a bola para o Yuri. Só que ele não consegue fazer o domínio. Ela sai pela linha lateral. Tem lateral o Tigres. Aí você vendo no detalhe o Alisson. Zagueiro. Conversou com a nossa reportagem ali no intervalo. Foram os dois primeiros gols sofridos pelo Tigres no campeonato. É quarta rodada. Pela primeira vez o Tigres foi vazado. Tem lateral a equipe do Paduano. O Tigres que disputou a série B2 do ano passado, né? Em 2020 o campeonato terminou esse ano ainda, né? No início desse ano por conta da pandemia, enfim. O calendário ficou alterado. Pérolas Negras foi o grande campeão. 7 de abril. Carapé Bus e Campo Grande também subiram para B1. Olha a equipe do Paduano chegando. Tem o desarme. Briga pela bola. Fica com ela o Yuri. Tenta passar pela marcação. Disputa com ele ali o Vitinho. Falta marcada. Falta para a equipe do Paduano. Só completando, né? Então esses foram os quatro times que subiram. O Tigres ficou em sexto no geral. Foi uma competição com formato diferente. Dois turnos, né? Taça Maracana e Taça Valdir Amaral. O Tigres conseguiu se classificar para uma das semifinais de turno. Para a semifinal da Taça Valdir Amaral. Mas foi eliminado pelo Pérolas Negras. Campeonato um pouco diferente esse ano. Inclusive com relação ao número de times que sobem e descem. Dois times conseguem um acesso. E dois times descem para a Série C do ano que vem. Turno único, semifinal e final. Formato do campeonato desse ano. Vem a cobrança da falta para a área. Tem desvio para fora. Tem reclamação dos jogadores do Paduano. Queriam um escanteio. A arbitragem marca o tiro de meta. E aí o Tigres tem pressa, né? Só que o tiro de meta ficou curtinho. Vai ter que sair lá de trás. Você rever o lance, olha só. Tentativa do desvio. Aparentemente foi realmente do jogador do Paduano, né? E aí ficaram se lamentando. Principalmente o Anderson Domingos estava ali na cara do gol. Não conseguiu dar uma triscadinha na bola. Você que errou assim, caralho! Aí você vai achar que talha o apito do jogo, Thiago. Rui Guilherme. Eu acho que nesse lance o Anderson nem acreditou, né? Porque a bola passou tão perto dele, mas foi um pouquinho veloz, né? Talvez ele tenha tomado até um susto. E agora tem cartão amarelo. Aparentemente, mais uma vez, por reclamação. Apareceu ali. Não consegui ver muito bem para quem foi. O Rafa já já confirma. Parece que foi para um dos jogadores que entraram agora há pouco. Ou foi para o Alisson? Já já a gente confirma. Kaiser. Oi, Rafa. Segundo o quarto árbitro aqui, exatamente com a camisa número 3 do Tigres. O José Alisson ali foi advertido nesse lance. Perfeito. Então, realmente, o Alisson, nossa equipe de cinegrafístico ali com olhos de lince, já pegaram ali o camisa número 3 do Tigres. O amarelado, segundo cartão amarelo para jogadores do Tigres. Atativa de passe mais à frente. Vai ficando tranquila com ela ali, o Patrick Neves. Kaiser, esse é o tipo de reclamação à distância. Da mesma maneira que o Santos fez, o Alisson fez. Ele grita lá de longe, fala alguma coisa para o árbitro com uma certa distância. Mas, ainda mais sem torcida, fica mais fácil ainda doar. Ouve tudo. Ainda dá para ouvir. Aí o ato tem que, é o estilo do Thiago, não aceitar esse tipo de prática, de reclamação. Ele está muito correto. Então, ele inibe da maneira que tem que fazer, advertindo o jogador. Vem chegando o Tigres, tem chute de longe no canto para fora. Assustando o goleiro Lucas. Chute perigoso. Não sei se ele chegou a tirar uma casquinha dessa bola, mas olha só. Finalização de fora da área. Aparentemente, o goleiro não toca nela. Ela vai direto pela linha de fundo. Mais uma excelente finalização de fora da área. É, Kaiser. O Tigre, quando ele aperta o pá do ano, o pá do ano tem uma grande dificuldade. O que acontece? Acontece que os blocos do time do Tigres, eles não são compactos. Aperta lá na frente, fica um buraco ali no meio campo e os zagueiros acompanham os atacantes. Quase na intermediária de defesa. Então, fica vulnerável o time do Tigres quando faz essa subida. Tem que subir em bloco. Subir o time todo. O time pode descer ou subir. Mas tem que ser compacto. Aí o Kevin tentou essa esticada. Recuperação de bola é da equipe do Tigres. Vem trazendo em velocidade com o Pitel. Botou na frente. Vem cruzamento. Prefiro segurar o Carlinhos. Tenta criar o espaço. Agora sim, manda a bola na área. Espalma o goleiro, mas ela saiu pela linha de fundo. Saiu ali pela linha de fundo. O assistente ali na linha certinha. Conseguiu flagrar. Você viu ali no detalhe o Mauro Maia. Ele que tá ali com o casaco da seleção brasileira, né? Não sei se é o casaco da seleção brasileira militar. Mas tá ali o capitão Mauro Maia. Ele que é capitão do exército. E treinador da equipe do Padoano. Fazendo um excelente trabalho, né? Que campanha do Padoano na Série C. Vai fazendo também uma excelente campanha na B2. Ah, o time veio da Série C. Vai ter mais dificuldade. É simplesmente o líder. E aí vem pra cima o Jobinho. Olha só, encara a marcação. Falta um pouquinho a jogada. Deixa mais atrás o Anderson Domingues. Recomeçando com o Ian. Ian Burin deixando para Renan Rocha. E aí também o Carlos Alberto Dias. Do outro lado. O casaco também um pouco chamativo. Amarelo. Aquele amarelo chama atenção lá de longe, né? Jogadores conseguem olharem pro lado e já saberem que é ele também. É bom que isso funciona bem. A nível de informação, Kaiser. O Mauro Maia estava no curso da CBF Academy. Tirando sua licença de treinador. Então pode ser um presente aí da CBF que ele está agizando. Ah, bacana. Pode ser isso realmente. Vocês com Daniel Guimarães, Djalma Beltrame, Rui Guilherme, Rafael Dias. Nas reportagens comigo. Daniel Kaiser na narração. Você curtindo Paduano e Tigres do Brasil. Vem pra cima o Tigres tentando descontar. Pressiona nesse início de segundo tempo. Doze minutos. Segue dois pro Paduano, zero pro Tigres. O Paduano recupera a bola no campo de defesa. Esse daí é Anderson Domingues. Deixando pro Jobinho. Corre o Bilhéu. Você ouviu, né? Olha o Bilhéu. Olha o Bilhéu. Jobinho preferiu deixar um pouco mais atrás e recomeçar com o Anderson Domingues. Leandro Carvalho. Renan Rocha. Vai carregando a bola. Também não tem pressa a equipe do Paduano. Vai vencendo por 2 a 0. Equipe de Santo Antônio de Pádua. Tem falta ali em cima do Vitinho. Tem falta o Paduano. E a galera segue bombando aqui no nosso chat. O Peri. Tá aqui um abraço pra você, Peri e Freitas. Parabéns pela transmissão, principalmente pro pessoal do estúdio. A Eleida tá aqui também. Ah, a galera bombando aqui no nosso chat. O João Vitor Mendonça. A galera tá participando com a gente aqui também no nosso chat. Muito obrigado. Se você é no youtube.com.br. Barraler de TV. Ó, aqui tá aqui também com a gente o Rogério Brum. Transmissão de primeira. O... A Cristina Lima Miss. Tem cobrança de falta aí. A equipe do Paduano. Vai ter bola levantada na área. Ela vem viajando. Tem o toque de cabeça. Ela sobrou! Mas tá impedido. Subiu a bandeira. Impedimento marcado. Eu fiquei com essa impressão também ali no primeiro momento. De que o jogador aí, o Ian Burin, estava em impedimento. Quase, né? O goleiro... O zagueiro dificilmente faz um gol, né? Aí sobe a bandeira. Vamos ver. Não é nesse momento, né? É no primeiro desvio ali. Olha só. O Ian vem de trás. E estava impedido, né? Djalma Beltrame. É, tinham dois jogadores. Inclusive, o Ian também está na posição de impedido, como estava o Santos. Ele toca na bola. E aí, o assistente, o Bruno Raimundo, foi muito bem na marcação. E agora tem falta marcada. É impressionante, Kaiser. Repare só as bolas alçadas na área. O Santos, todas as bolas, ele vira de costas para o objetivo. Ele vira... Ele está de costas para o gol. Podem reparar, já é a terceira oportunidade que ele fica de costas para o gol. Desperdiçando, assim, podendo fazer até o seu golzinho, porque ele mereceu. Participou dos gols do Paduano. Mas esse erro aí posicional do Santos, toda a bola aérea, ele vira de costas para o gol. E agora tem mais um cartão amarelo. Mais um cartão amarelo ali para o Tigres. Ih, rapaz, hein? Aí, para complicar a vida do repórter e do narrador, três substituições na equipe do Paduano. Esse cartão amarelo aí foi o primeiro, por conta da natureza e entrada um pouco mais forte. Foi realmente uma jogada, além do que está acontecendo, jogada temerária. E o Thiago já falou para ele, ó. Daqui para cima, a coisa vai ficar ruim para você. O cartão não foi ali para o Walter, né? Daqui a pouco a gente confirma. Diga lá, Rafael. Confirmar as substituições da equipe do Paduano, substituição tripla. Vão entrar o camisa 9, Matheus, no lugar do 8, Anderson Domingues. O camisa 20, Ascioli, na entrada, no lugar do camisa 13, Vitinho. E também o camisa 21, Felipe, vai entrar na saída do Yuri, camisa 17. Portanto, 9, 20 e 21, no lugar do 8, 13 e 17. Kaiser. Interessante, né? Sai um lateral direito ali. Não sei se vai ser o Felipe quem vai para lá ou quem vai para essa lateral direita. Mas o Ascioli entra, né? Com o jogador ali mais de meio, o organizador. Entrando também o Matheus, que é um jogador de frente, né? Camisa 9. Vamos ver como é que vai ficar esse desenho aí do Mauro Maia, Daniel Guimarães. É, vamos verificar agora. O Paduano, eu creio que ele não vai mexer na estrutura do time. Ele fez uma mudança, mas creio que o esquema tático vai se manter. Até porque o Paduano consegue ainda neutralizar as ações do Tigres. E, por enquanto, apesar do Tigres ter dado uma pequena melhora, ainda não está tendo problemas para a equipe do Paduano, não. O Carlos Alberto falou alguma coisa ali para o Thiago que fez com que ele mostrasse o cartão amarelo para ele. É, o cartão amarelo lá para o treinador da equipe do Tigres do Brasil. Kaiser. Oi, Rafa. Só para confirmar aquele cartão amarelo para o Tigres antes das substituições do Paduano, foi para o Camisa 16, para o Caio Tailândia. E, realmente, agora também o Carlos Alberto foi advertido aqui pelo árbitro da partida. Perfeito. Então, realmente, o cartão ali para o Caio, no Caio Tailândia, recebendo mais um cartão amarelo no time do Tigres. A gente já vinha falando, né, como o Tigres vinha começando a fazer as entradas mais duras ali no finalzinho do primeiro tempo e agora começam a sair os cartões. Tem recuperação de bola ali com o Walter. Tenta sair jogando o Tigres. Vai perdendo por 2x0, tem o jogador do Paduano caído. E agora o Thiago vai parar o jogo ali para o atendimento. Você pode participar conosco pelo nosso YouTube, youtube.com.br AlerjeTV, também nos acompanhar pela NET, no canal 12 da NET. E no 10.2, o HF em todo o estado do Rio de Janeiro é a TV Alerje, trazendo as emoções da série B2 a partir de agora. A nossa memória aqui é o Rui Guilherme, mas lembrar que o Carlos Alberto Dias é daquele timaço do Botafogo do início da década de 90, né, vice-campeão brasileiro de 92, um baita de um jogador que jogava lá naquele time que tinha Vivinho e Valdeir no ataque. O Carlos Alberto, né, que é um dos... Oi, Rui, pode falar. Foi campeão em 90 pelo Botafogo, jogou nos quatro grandes clubes aqui do Rio de Janeiro, né? Exatamente, né, um dos 17 jogadores apenas a jogar, tanto por Botafogo, Vasco, Fluminense e Flamengo. O mais recente a concluir, né, esse feito foi o Diego Souza, quando ele passou pelo Botafogo em 2019. Eu gostava de comentar jogo quando era jogador, quando colocava ele assim no ar, nas emissoras de rádio, e ele ficava 10, 20 minutos comentando. Joga, caralho, porra! Joga pra frente, porra! Pode comentar aí depois na entrevista, né, pós-jogo ali com o Rafa, se ele quiser. Tá aí com a bola, a equipe do Tigres tá com a bola, Patrick Neves deixando para Walter. Bota na frente, tenta acelerar, o Tigres tentando diminuir o placar. Não tá muito feliz o pessoal ali no banco do Tigres, o Carlos Alberto e toda, todos os demais integrantes da comissão técnica. Esse daí é Jefferson, deixando pro Tássio. Ajeitando por dentro, Walter. Marca muito bem a equipe do Paduano, né, depois de uma dificuldade ali no início do segundo tempo, volta a marcar muito bem, volta a dificultar a vida da equipe do Tigres. Pitel, tenta passar pela marcação, não consegue. Ela vai sobrando ainda com a equipe do Tigres, tem bola lá na frente, quem sabe agora um bom ataque. Chega de novo ali, ia chegando, né, mas já tem impedimento marcado, já não vale mais nada. Você vê aí a bandeira levantada, o Alex Silva, aqui embaixo marcou o impedimento. Mais um impedimento no ataque do Tigres. Olha só. É mais um lance ajustado, né. Estava ali, teoricamente, impedido o jogador do Tigres. O Renan Rocha era o último jogador ali, o penúltimo, né, jogador da equipe do Paduano. Tem briga pela bola, vai ficando com ela o Santos. Já ajeitou. Jogo que segue. Ficou caído o jogador do Tigres. Vem pra cima a equipe do Paduano. Tem o cruzamento pra área. E agora ela sai em escanteio, só que o jogo vai parar pro atendimento médico, né, do jogador que ficou caído. Você vê o assistente apontando o escanteio. Com a bela bandeira de escanteio, né, com o escudo do Bangu. Lembra o estádio Moça Bonita? É o estádio do Bangu. E agora o jogo vai ficar parado, então um tempinho ali pro atendimento médico. Pelo menos é isso que o Thiago sinalizou. 21 minutos, segundo tempo de jogo. Você ligado conosco aqui na tela da TV Alerj. Voltando. Tivemos ali um meizinho de folga, né, paramos ali um meizinho com as nossas transmissões, né, entre ali a Série C e a Série B2. Só que agora a gente vai retomando aos poucos. Enquanto a gente vê aí o Alisson, né, o Zé Alisson caído. Foi ele quem sentiu ali esse contato com o Fernando, olha só. É, mesmo agarrando o Fernando, ele acabou sentindo o braço direito. Enquanto isso, tem cobrança de escanteio à equipe do Paduano. Pelo menos já tudo certo ali com o Alisson, vem bola levantada na área. Cobrança curta. Acontece a tabela, vem o chute direto, encaixa o goleiro. Segura o Caio Borges, fica com a bola o goleiro da equipe do Tigres. Já vai tentar sair jogando aqui com o Tássio. Acaba recebendo ali um tranco por trás do Jobinho. Com isso, a falta marcada. Você vê aí o Carlos Alberto Dias, ele teve cartão amarelo. Para o Jobinho, será? Mas a gente confirma. Foi o jogador que cometeu a falta ali, né. Enquanto isso, a gente vê a tentativa do desarme. Nova falta marcada. E vai pintar mais um cartão amarelo, né. Agora não está economizando nos cartões aí o Thiago Raimundo. Como eu falei, ele tinha aberto a caixa de ferramenta. E vai, do jeito que vai, a gente... Eu não sei se vai terminar esse jogo com 22, não. É, o cartão não foi ali para o Matheus, ficou reclamando. Foi para esse jogador que chegou ali com o pé alto. A gente já tenta confirmar exatamente quem foi. O Rafa daqui a pouco chega com a informação. Mas então foram dois cartões. O primeiro ali me pareceu ser para o Jobinho, né. Que foi quem tinha chegado naquela entrada anterior. E o segundo agora ali, ele já confirma para quem. Enquanto isso, vem chegando o time do Tigres. Consegue fazer o corte. Você já tem os nomes aí, Rafa? Tenho sim, Kaiser. O primeiro cartão amarelo. O quarto árbitro aqui ainda não conseguiu identificar. Mas esse de agora foi para o Leandro Carvalho, do Padoano. Perfeito. Então o Leandro levando o cartão amarelo ali. Pela entrada violenta. Tempo que a gente confirma o primeiro. O que acontece é que alguns árbitros, ele querem dar fluidez ao jogo. Então ele mostra o cartão amarelo, aí o cara bate e a gente não consegue ver. E até mesmo quem está lá trabalhando com ele não consegue ver. O ideal é que ele pare o jogo, mostre o cartão amarelo e recomece o jogo de uma maneira tranquila. Precisa ter esse ritual de apresentação do cartão para que todos saibam que aquele jogador tomou o cartão amarelo e está divertido. Vai sair jogando de novo a equipe do Tigres. O Alisson deixando mais uma vez com o Patrick Neves. Esse daí é o Jefferson. Chega o Leandro Carvalho com ele e consegue fazer o desarme. E agora o juiz para o jogo e pega uma falta. Se houve reclamação de cartão, mas o Thiago dessa vez não vai mostrar cartão não. Está só apontando ali. A falta é ali, tem que cobrar ali. E aí vem a cobrança do Ian Burin. Renan Rocha. Mais uma vez o Ian. Tem o Leandro Carvalho ali por dentro. Você vê que o Tigres já não sobe mais as linhas como fazia no início desse segundo tempo. E a gente tem mais um impedimento aí no ataque do Padoano. Vai mexer, Kaiser. Quem é que vai mexer, Rafa? Mudança na equipe do Tigres. Entrando o camisa 19, Igor Felipe. Para a saída do camisa 9, Ivan Júnior. O Ivan pouco apareceu, né, Daniel Guimarães? É, Kaiser. E falando um pouco das substituições do Padoano, reparem que com a saída do número 8, o Anderson, o Leandro Carvalho ficou muito sozinho ali naquela saída pelo meio. O Padoano está fazendo uma ligação direta. A bola não está passando mais no meio, não está tendo aquele controle de jogo como estava tendo anteriormente. Ainda não surtiu e fez as substituições do Padoano, não. Vamos, vamos, já tem 25, dá pra fazer, pô. Não dá pra fazer, tem 25. Aí o Iamburim botando essa bola na frente. Esticada aqui na direção do Jobinho. Chega com ele ali pra dividir o Patrick Neves. Bota pra linha de fundo, tem escanteio o Padoano. A gente está revendo aquela entrada, né, do Jobinho que comete a falta, como a gente vinha dizendo. Provavelmente o cartão foi pra ele, né. A gente vê aí, olha só, o árbitro mostrando o cartão depois pro ponto da falta. É só confirmando realmente que o cartão amarelo naquele lance foi pro Jobinho, camisa número 9. Camisa número 7, perdão. O Fernando, né, o apelido dele é o Jobinho. E muito merecido, porque aquela joelhada ali na coxa dói muito. A gente chama de tostão, paulistinha, aquilo dói muito. Tem cobrança de escanteio na primeira trave, consegue afastar a equipe do Tigres, cedendo o arremesso manual. Fica caído um jogador do Padoano agora ali na entrada da área. E mais uma vez o jogo vai ser parado pro atendimento médico. 26 minutos do segundo tempo. Segundo tempo um pouco mais morno, Rui Guilherme. Pois é, Kaiser. Caiu um pouco de produção no segundo tempo, né. Parece que o Padoano tá contente aí com o placar de 2x0. E o Tigres parece que tá contente também em tá perdendo o jogo. Apesar do Tigres ter perdido algumas oportunidades de gol. O Padoano também perdeu em menor escala no segundo tempo. Agora, o que a gente tem visto nesse segundo tempo é um número excessivo de faltas, né. Como essa agora que aconteceu do jogador do Padoano caído. Aí no campo de jogo. Tanto que temos aí vários cartões amarelos, né. O Padoano tem três cartões. O Tigres tem quatro, contanto quanto o treinador. É aquilo que disse o Beltrame. Ele não tava acreditando muito. Não sei se ainda está. Que o jogo vai terminar com 22, né. Onze de cada lado. Lembrando que a gente tem todos os finais de semana, né. Sempre aos domingos as transmissões da série B2. Aqui na tela da TV Alerj. A próxima rodada é numa quinta-feira. Então a gente não vai transmitir nenhum jogo da próxima rodada. Mas o Padoano vai enfrentar fora de casa no Alair Correia. A equipe do Búzios. No momento que tem substituição aí na equipe do Padoano. E só pra confirmar, a equipe do Tigres vai enfrentar os séries em Los Larios. Substituição no Padoano, Rafael Dias. Isso, Kaiser não dá mais pro camisa 9, Matheus. Sai, portanto, camisa 9, Matheus. Pra entrada do 19, Léo Tavares. Que azar, né. O Matheus tinha acabado de entrar. Acaba se machucando. Então, Léo Tavares no lugar dele. Faz aí uma mudança forçada o Mauro Maia. Enquanto isso, tentava avançar por ali a equipe do Padoano. Mesmo assim, já tem a bola de novo com o Bilhiel. Tenta enfiada ali buscando o camisa número 23. O Kevin, só que acabou sendo cortada. Fica com ela o Jefferson. Tenta clarear. Deixa por dentro. Já chega ali a marcação do Kevin. Fica com a bola ainda de pé. O Matheus. Abrindo do outro lado. Tenta avançar a equipe do Tigres com o Carlinhos. Acaba perdendo a bola. A recuperação é do Padoano. Marcação ali do Alisson. Tenta ganhar no corpo, mas quem ganhou foi a equipe do Padoano. Foi o Santos. Vem avançando. Ganhou bem o Santos. Rolou por dentro. Acabou errando o passe. Vai parar nos pés do Jefferson. Mais uma boa jogada usando o corpo ali do Santos. Troca passes da equipe do Tigres. Está ali na marcação o Léo Tavares que acabou de entrar. Tenta avançar o equipe do Tigres. A bola sai pela linha lateral. É arremesso manual. Está ali o Igor Felipe para a cobrança do arremesso. Está deixando com o Pitel. Atravessando do outro lado para o camisa número 14, Patrick Neves. Esse daí é o Tássio. Deixa por dentro de novo recebendo o Caio Rodrigues. É o Caio Tailândia. Walter. Levanta a cabeça. Se apresenta o Tássio. Recebe. Tenta fechar bem a porta ali com essas duas linhas de quatro. Equipe do Padoano. Vai ter levantamento ruim aí do Matheus. Fica com ela o Lucas. Com tranquilidade segura o goleiro do Padoano. Confronto Padoano e Búzios na semana que vem. São os dois times que subiram da Série C. E foi o último time a derrotar o Padoano há 13 jogos atrás. Na fase de classificação. Na fase, na decisão da Série C. O jogo único. 0 a 0 nos pênaltis. 4 a 3 para o Padoano. Inclusive o Padoano, como a gente já vem falando, vai receber daqui a pouquinho, após o apito final, a sua taça e as medalhas da Série C. Vem carregando a bola a equipe do Tigres. Jefferson. Deixa por dentro. Tássio. Prefiro voltar e acabou errando o passe. O Kevin recupera. Já deixa a bola por dentro. Avança a equipe do Padoano. Dispara lá na frente o Léo Tavares. Prefiro deixar de lado. Vem o chute rasteiro. Ela explode na marcação. Fica ainda com a equipe do Padoano. Tem novo cruzamento. Forte demais para o Jobinho. Ela vai saindo. É a TV Alerj na Série B2 com você pela TV. Cult de resenha. Um mergulho no imaginário da cultura afro-brasileira. Sábado, 9 e meia da noite. E agora quem fica caído ali é o Matheus. Camisa número 10 da equipe do Tigres. Vai recebendo o auxílio para se levantar. Mas pelo visto vai ter mudança. Olha só. Já já a gente tem a confirmação aí do Rafael Dias de quem vai entrar. Tenta segurar essa bola lá na frente. O camisa 17, o Tássio. Uma indefinição de quem é a bola. O Aps está dando aparentemente para a equipe do Padoano. Vem cobrança do arremesso manual aí do Bilhéu. Põe essa bola em jogo. Tentativa de domínio do Ascioli. Faz o giro. Falta marcada. Jogo parado é falta para a equipe do Padoano. E agora sim vem a substituição. Vem aí o Vinícius Fileno, é isso? Isso, Kaiser 15 e Vinícius Fileno no lugar do 10, Matheus e Jesus. Muito bem. Tá então mais uma substituição na equipe do Tigres. O Vinícius, jogador de 20 anos. Ele que é cria da base da portuguesa. Jogou também no Goitacais nessa temporada antes de chegar no Tigres. O Vinícius Rocha, né? O Vinícius Fileno, enfim. Aí o Jobinho, derrubado. Derrubado pelo Patrick Neves é falta. Mais uma falta marcada. O Patrick Neves que jogou o campeonato tocantinense pelo Gurupi antes de chegar ao Tigres. Ele que em 2019 foi campeão brasiliense na segunda divisão pelo Paranoá. Aliás, não é o único jogador aí que já atuou pelo Tocantins em campo não, né? O Asciori, que também entrou nesse segundo tempo, jogou pelo Palmas. Inclusive, foi escolhido o craque do campeonato tocantinense em 2020. Tá com a bola aí o Caio Rodrigues. Sentou o passe pelo alto, a bola forte demais. Vai saindo pela linha de fundo, faz a proteção. O jogador do Padoana é tiro de meta. Fica se lamentando aí o Caio Rodrigues, o Caio Tailândia. 33 minutos do segundo tempo. O tempo vai passando, o Tigres não consegue balançar a rede. O Padoana vai vencendo por 2 a 0 o placar construído no primeiro tempo. É, Caio, e desde os comentários do Rui, continua um jogo de intermediário e intermediária. Um jogo truncado, um jogo faltoso. Onde parece que o Padoana já está satisfeito com o resultado, os 3 pontos. E o Tigres também não faz nada para mudar esse aspecto. E a nossa audiência aqui, a Estela, a Gracinha, Rogério, o Brum, um beijo aqui para o meu afilhado Pedrão. Todos aqui ligados aqui, parabenizando aqui a transmissão. E vamos ver se o Tigres agora, né, tenta nesse final de jogo, tentar um empate para um jogo ficar mais emocionante. Porque está um jogo muito morno. Vem aí uma cobrança de falta para o Tigres, né, tentando na bola parada. Perna canhota na bola, ela vem viajando, tem um desvio para fora do gol! Tentou o Vinícius, tentativa do desvio também o Alisson. Quase, quase o Tigres consegue diminuir o placar, né. A gente vê, olha só, o jogador que chegou mais próximo da bola foi o Igor Felipe, mas ele não conseguiu mandar para dentro do gol. Vai, Vinícius! Vai, Vinícius! Chegou meio estranho, né, a gente vê que o Walter tenta no alto, o Igor Felipe tenta chegar no desvio. Toca na bola, mas ela sai à esquerda do goleiro. Que lance perigoso, hein! Lembrando a vocês, vai aparecer aí na nossa tela as redes sociais da TV Alérgica. Pelas nossas redes você vai ficar sabendo qual vai ser a nossa transmissão na próxima rodada, né, do fim de semana. Próxima rodada do fim de semana, rodada de número 6. Paduano e Séris, Queimados e Casimiro de Abreu, né, Arraial do Cabo Araruama e Barra Mansa, Magência e Bom Sucesso, Tigres do Brasil e Campos. Barra da Tijuca e Búzio se enfrentam na terça-feira, portanto não vai estar ali no nosso menu, o nosso cardápio de opções. Mais um jogo no domingo aí, a gente vai transmitir pra você com certeza às 3 horas da tarde, sempre aos domingos 3 horas da tarde, futebol do povo na tela da TV Alérgica. E o Sandro Luiz Kaiser, tá falando aqui no nosso chat que dá pro Tigres virar agora, tem que jogar bola, né, tem que querer mais um pouquinho. Essa oportunidade aí não pode desperdiçar, foi uma bola alçada na área, não foi construída, mas gol é gol, o que vale aí é fazer mais dois gols e tentar um empate. O jogo ainda tá em aberto, tem tempo pra isso. É a galera do Tigres com a gente, a Rita aqui dizendo que o Caio Borges, melhor goleiro da Série B. Falando em Série B, né, lembrando que a Série B1 também tá em andamento, né, na mesma época da Série B2. Daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho de como vão as coisas na Série B1. Aqui vem trazendo o Jobinho, já olha pra área, o Paduano vai cozinhando o jogo, mas se conseguir um golzinho aí pra matar a partida de vez, também ninguém vai reclamar do lado do Trovão Azul. Caiu o Iamburim deixando pro Renan Rocha. Estão correndo também as finais, né, a fase final aí já da Copa Rio. Exatamente, né. Copa Rio que dá vaga a uma competição nacional do ano seguinte. Nós temos lá o Pérolas Negras. Pérolas Negras que é o atual campeão da Série B2. Vem trazendo bola aí a equipe do Paduano, ela vai sobrando aqui com o Kevin. O autor do segundo gol, veio do Império Serrano, já aciona aqui o Bilhéu. Chega na bola o Bilhéu dentro do cruzamento, mas tava desequilibrado. E o Pérolas Negras também tá na final da Taça Maracanã, o primeiro turno da Série B1. Vai enfrentar o Serrano no dia 16 de outubro, semana que vem no próximo sábado. Três horas da tarde no Estádio do Trabalhador. Série B1 que é disputada num formato parecido com o da Série A2. Aí o passe do Vinícius Fileno. Acabe errando, joga direto pra linha lateral. TV Alerte na Série B2 com você pela TV. Educação. Se não se envolver, não cola. Segunda, nove da noite. Vem trocando passos da equipe do Tigres do Brasil. Jefferson. A Taça Maracanã é na Série B1 que teve o São Gonçalo e o Pérolas Negras. Atual campeão da B2 terminando nas primeiras posições. No grupo A e no grupo B o Campo Grande e o Serrano. Também disputam Duque de Caxias, Rio-São Paulo, Carapibus, 7 de abril, Olaria, Nova Cidade, Serra Macaense e Goitacás. Impressionante, né? Os times que subiram de divisão vão fazendo bonito aí na B1 e na B2, né? O Padoano aqui na Série B2 e o Pérolas Negras na Série B1. Pérolas Negras que também disputa o estadual feminino adulto. Bola saiu pela linha lateral, tem arremesso manual à equipe do Padoano. Caxias, aproveitar aqui e mandar um abraço para o presidente José Carlos Santiago, presidente da comissão de árbitros, fazendo um trabalho muito importante aí com essa geração de novos árbitros, junto com o professor Cláudio José na área de instrução e toda a sua equipe. São garotos aí que estão com uma visão muito interessante aí e a gente tem um futuro interessante na arbitragem do Rio de Janeiro. Então, parabéns para todos eles aí, porque o trabalho é árduo, é difícil, incompreendido às vezes, mas está dando tudo certo. Olha o Tigre chegando com o Caio, já deixou de lado, Vinícius, olha para a área, tem cruzamento, não chega no Igor Felipe, ela passa, vai embora pela linha de fundo em tiro de meta. E nós estamos com esses árbitros aqui assistindo o jogo aqui da TV Alérgica. Opa! Vários companheiros aí prestigiando, olhando aí, torcendo para o companheiro Tiago Raimundo e seus assistentes, um torcendo pelo outro, porque esse é o trabalho que a gente realmente quer, né, torcer pela arbitragem aí. No momento que a gente lembrar é o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Eu ia falar sobre isso, né, com o Rodrigo Crivellato. Com o Rodrigo, graças a Deus, ele não corre nenhum tipo de risco de vida, mas vai ficar pelo menos três meses parado aí. E a gente precisa ter muito cuidado aí, porque todos são responsáveis por isso, né, não pode a gente permitir que façam o que querem e depois não sejam punidos. Então é preciso de um trabalho muito grande para que haja um respeito realmente pelo árbitro, né, para que esse tipo de ação não ocorra, independente da divisão que seja. A gente vê aí um cartão amarelo, a gente já confirma para quem foi, mas na, inclusive, a comissão de arbitragem da CBF, ao longo dessa rodada do Brasileirão, está fazendo um protesto, né, durante o minuto de silêncio, os árbitros estão se ajoelhando nas partidas. Eu estive ontem lá no Maracanã, acompanhando a partida entre Fluminense e Atlético-Eniense, né, a equipe liderada lá pela Edna Batista também se ajoelhando, e por conta do que aconteceu no Rio Grande do Sul, né, aquela atitude criminosa, e o que acabou, enfim, causando essa lesão aí, esse problema para o Rodrigo Crivellato, foi criminoso aquilo. Uma agressão, um absurdo, e, enfim, é impressionante como a vida seguiu depois como se nada tivesse acontecido, né. É isso que não pode acontecer, isso é que não pode acontecer. As pessoas estão ali, tem família, estão trabalhando, como todos que aí estão, independente do que estão fazendo nesse jogo, existem vários profissionais, não só os jogadores de futebol, os árbitros, né, mas existe equipe de TV, existem as pessoas que cuidam, e todos precisam ser respeitados. E o árbitro está ali dentro de campo e precisa ser respeitado. A gente vai entender reclamação, entender xingamento, a gente entende tudo isso, mas aquele tipo de ação, não há justificativa, não há possibilidade de se aceitar isso. Tem que realmente ter um basta. Você conseguiu ver para quem foi aquele cartão ali agora há pouco, Rafael Dias? Consegui sim, Kaiser. Foram dois cartões, na verdade, para o 5, para o Walter Cristóvão, do Tigres, e também para o camisa 11, Vitor César. Foram dois cartões por campo. É, aos poucos uma galera vai recebendo o cartão amarelo aqui. A minha esconda já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartões amarelos no jogo. A gente vê aí essa jogada envolvendo o Igor Felipe, derrubado pelo Renan Rocha. Falta cobrada rapidamente. Kaiser, Rui, Beltrame. Não sei qual a opinião dos amigos. Um jogo transmitido aqui pela TV Alerj, fazendo a cobertura do Campeonato B12. Todos os jogadores tendo a oportunidade de serem vistos para melhores contratos. E eu vejo essa passividade de alguns jogadores. Eu vejo alguns jogadores do Tigre muito satisfeitos com a derrota. E o paduano segurando o resultado. Vai lá, Kaiser. Olha o cruzamento. A tentativa de cruzamento do Tássio. A bola foi afastada. Pode completar o comentário. Então, assim, a chance da vida de muitos, muitos jovens, apesar de ter jogador, de novo vai lá, Kaiser. Olha o Santos, botou na frente. Boa bola, vem chegando o paduano. Chutou e foi travado. Ah, se olha, perdeu uma grande chance para o paduano. Escanteio para o paduano. Olha só que passe do Santos. Encontrando o aciolho, ele sai cara a cara. Grande jogada defensiva também do Alisson na jogada. Escanteio para a equipe do paduano. Que passe do Santos, hein? Jogando muito bem. Talvez o melhor jogador em campo na partida de hoje. Daqui a pouco eu quero ouvir a opinião de vocês. Vem cobrança de escanteio. Vem aí o Bilhau na bola. Vai jogar lá na área. O paduano tentando o terceiro gol para matar o jogo. Daqui a pouquinho a entrega do troféu da Série C e também das medalhas. Bilhau. Mandou forte ali no meio. Tentativa da cabeçada e o jogo está parado. TV Alerjina B2 com você pela TV. Louvor Som. O lugar da música de adoração cristã. Sábado, nove da manhã. Rui, Daniel, dá para dizer que o Santos é o melhor em campo aí no time do paduano e, claro, no jogo? Olha, para mim sim. Eu acho que é um jogador que não se destaca de agora, né? Já se destaca desde a Série C, a quinta divisão, jogos que a gente transmitiu, né? Pela TV Alerjina. Eu gosto do Santos. Acho um jogador muito... Ele joga com o ombro, né? Ele joga com o ombro, né? Com o corpo, né? Um jogador forte. Então, gosto desse jogador, o camisa 11 da equipe do paduano. Depois eu queria falar sobre o William Ribeiro, aquele atleta do São Paulo que teve o contrato rescindido. Exatamente, né? Que foi o jogador que agrediu o Crivellato lá no Rio Grande do Sul. Vem chegando aqui a equipe do Tigres. Tem cruzamento direto para a linha de fundo em tiro de meta. Só rapidinho, quero ouvir também do Daniel sobre o Santos. Antes do Daniel, a informação com o Rafael Dias. Só para confirmar ali naquela última cobrança de escanteio do paduano, o camisa 19, o Leal Tavares também foi amarelado. Já tem pouco cartão amarelo no jogo, né? Então, mais um. Mas e aí, Daniel? Santos, destaque do jogo? No momento que sobe a placa, indicando mais cinco de acréscimos? Com certeza. Santos, nas investidas ofensivas do time do paduano, sempre estava presente. Ele foi a válvula de escape, foi o cara que brigou quando precisou brigar. Foi o cara que teve o lance de qualidade, jogou a bola na cabeça do jogador no segundo gol. Sofreu o pênalti, poderia ter tido outras duas chances de gol, que a bola escapulhou devido à chuva e o estado do gramado. Meu voto é nele. Santos, melhor jogador da partida. E como eu estava falando, Caio, a gente que trabalha com base em divisores inferiores, você tem que aproveitar o teu minuto de oportunidade. Olha o Jobinho, clara a cara, jogou por dentro, tem o chute e salvou o goleiro! Incrível, 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 perdeu mais uma chance a equipe do paduano. Olha só, dessa vez o Jobinho que saiu cara a cara, faz e me abraça, Acioli. De novo, Acioli desperdiçou a chance. Agora, que defesaça do Caio, hein? Com a microcâmera posicionada dentro do gol, a defesa do Caio Borges é escanteio pro paduano. O Acioli fica se lamentando, né? Porque ele perdeu aquela chance agora há pouco e já perdeu a bola do paduano, hein? E agora, de novo, faz e me abraça do Jobinho. Vai ter mais uma chance, o Léo Tavares vinha vindo, só que o juiz pegou uma falta. Agora, toda vez que você vai comentar, Daniel, o paduano chega lá com perigo, né? Não estão deixando você falar sobre os jogadores de base, enfim. A torcida do paduano não está querendo que eu fale mais, hein? É, toda vez que você for falar, os caras vão chegar com perigo, pô. Vem chegando agora o Tigres. Vem um chute de fora, teve desvio, ela sai pela linha de fundo, é escanteio. Tem escanteio o Tigres. E a gente vê ali a falta cometida pelo Léo Tavares, né? Em cima do Caio Tailândia, por isso o jogo ficou parado. Vem aí o Pitel pra cobrança do escanteio, tentando diminuir pra colocar fogo no jogo. 47,5. Se fizer agora, dá pra tentar um último golzinho. Mas antes vai, é inteligente, né? Vai parar o jogo, Mauro Maia, pra fazer uma substituição. Vem aí o Alassi. Ele que vinha sendo titular da equipe, não é isso, Rafael Dias? Isso, Kayser. Ele vai deixar o campo, camisa 7, o Jabinho. Entrando 10, o Alassi pra saída do camisa 7, Jabinho. Perfeito. Então o Alassi, ele que chegou aí ao longo da Série C em campo. Tem cruzamento, afasta na primeira trava a equipe do Tigres. Vai insistir. Bola de novo pro Pitel. Vem novo cruzamento. Vem na primeira trava, tem o toque de cabeça, ela vai ficar viva, vem o chute pro gol. O jogo já estava parado. Não valia, né? A finalização do Igor Felipe. Só que o juiz já havia pegado uma falta. O Alassi, de 28 anos, ele que estreou contra o Belford Rocha na penúltima rodada da Série C. O jogador que estava no Friburguense, sem espaço por lá. Vinha sendo titular absoluto, né? Até a rodada passada contra o Barra Mansa e foi pro banco. O Kevin chegou, assumiu a titularidade e aí ele entrou no segundo tempo daquela partida. Vem aí o Santos, segura a bola, tenta escapar da marcação. Tem dois ali em cima dele. Agora dá pra eu te chamar com segurança, né? Pra você comentar, tá bom, tá lá no campo de beleza? Não sei, Kaiser. Eu vou começar a falar o Padoano chegando, ó. Vamos destacar aqui a defesa do goleiro do Tigres, né? Do Caio Borges. Apesar de não poder perder um gol daquele. Ótimo, olha aí, ó. Olha aí, Kaiser. Vai lá. Olha aí, ó. Ganhou o Léo Tavares, mas o jogo tá parado. Impedimento marcado. Kaiser, chegou uma mensagem aqui da torcida do Padoano pra todo jogo. Eu vim comentar, hein? Se eu abrir a boca, o Padoano chega, hein? É, todo jogo pedir a palavra, comentar. Enquanto a gente vê, olha só. Aí, o passe. E, supostamente, posição de impedimento ali o Léo Tavares. Com isso o jogo ficou parado. Vai tentar o Tigres. Agora, já no último minuto. Agora a gente já pode falar em gol de honra, né? Tentando chegar aí com o Caio Tailândia. Tenta passar por todo mundo. E aí sofre a falta. Falta que favorece o Tigres. Dois pro Padoano, zero pro Tigres. É importante sempre fazer um gol, né? Pensando também na questão do saldo de gols. É um campeonato de tiro relativamente curto. São só 11 rodadas. A gente viu até na Série C, né? Essa questão do saldo sendo muito importante. Lembrando que os dois primeiros colocados vão pra semifinal com a vantagem do empate. No placar agregado. Deixa eu rever aquele último lance, né? O ângulo aqui não é exatamente favorável. Mas o impedimento foi marcado. Vem aí a cobrança de falta. Atenção. Chance do Tigres. Provavelmente na última bola do jogo. Vem uma pancada de longe que carimba a barreira. A bola vai ficando com a equipe do Padoano. Está encerrado o jogo em Moça Bonita. Dois pro Padoano. Gols marcados no primeiro tempo pelo Anderson Domingues e pelo Kevin. Zero pra equipe do Tigres. O Padoano vence mais uma. Soma agora 10 pontos em 4 rodadas. Segue invicto. São 4 jogos. 3 vitórias. 1 empate. Nenhuma derrota. 6 vitórias.